Oi meninas, tudo bom? Eu sou a Marisa, mãe da Nina e hoje eu vim fazer um programinha especial para o dia das mães e eu vou mostrar a minha maquiagem do meu dia a dia. Eu faço essa maquiagem todos os dias pela manhã, logo depois do café, escovar os dentes. Primeiro eu prendo meu cabelo assim, vou tirar do rosto. Depois eu passo este produtinho aqui, que é um produtinho mágico, para firmar a pele. Eu passo assim na área dos olhos, passo aqui na bochecha, para dar uma levantadinha. Aí espera secar um pouquinho, quietinha, sem falar. Agora eu passo este corretivo, que é da Make Up For Ever, na cor número 7, que não serviu para a Nina, então ela me deu. Tudo que eu tenho é restos dela. Mas é muito bom este produtinho aqui. Eu passo aqui... Eu passo aqui na nariz, que eu sou muito vermelha. Pronto. Agora eu passo a minha base da Dior, na cor 30. É uma base própria para fazer o lifting, esculpir a pele. Eu passo assim... Estou usando o espelho da câmera. Não sei se estou espalhando direito. Eu vou passar este fixador de sombras da Urban Decay, que também foi a Nina que me deu. Está velhinho, mas é tão bom. Maquiagem dura o dia todo. Agora o olho não dá para fazer na câmera. Vou ter que fazer aqui no espelhinho. Passa aqui na pálpebra móvel. Aí eu uso esta sombra da NYX, que também foi a Nina que me deu. Eu uso este pincel redondinho aqui, para fazer o lado interno. Então eu passo aqui... A cor mais clara. Depois eu passo uma cor média no meio. Sempre tons neutros. Nunca uso sombra colorida. Depois eu esfumo com essa marrom mais escura aqui, que eu acho super difícil esfumar. Eu sou do tempo, gente, do gatinho, sabe? Nina não gosta, mas eu gosto dessa... Dar uma espichadinha aqui no gatinho. Gosto também de usar o meu dedo. Agora eu vou passar este lápis, que é da Duda Molinos. Que eu peguei na casa da Nina, peguei lá na casa da vovó. Ela nem percebeu. Agora eu estou ferrada. Vou ter que devolver. Aí eu passo aqui embaixo. Eu não sei passar delineador, gente. Eu não consigo. A Nina passa tão bonitinho, mas eu só me dou com lápis mesmo. Eu passo aqui. Agora eu vou usar o rímel. Eu gosto desse rímel da Givenchy, que ele deixa meus cílios bem cheinhos. Ele é difícil de remover. Então eu não uso ele todos os dias, mas é o que eu mais gosto. Tá quase sequinho, coitada. Agora eu vou passar um blush, que é do Avon. Na cor bronze. Cor bronze. Não sou muito de usar blush, mas nos últimos tempos eu estou gostando, estou curtindo. A Nina me ensinou o meu dedo assim. Para passar só na parte marcada. E agora só falta o batom, que é o da Ilsa Larram. E soltar o cabelo. Então, essa é a maquiagem que eu uso no meu dia a dia para trabalhar. Espero que tenham gostado. E até os próximos vídeos. Beijinhos. 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 Obrigado.